Minha gente, agora é Brasil! A Casa Brasileira fica na esquina de Santo Jacob Strassi com Müller Strassi em Zurique. É 100% Brasil. Aqui você tem produtos brasileiros. Mas que beleza! Pra você! Eita! Eu quero ver o samba no pé, oh! Eu quero ver o samba, eu quero ver o samba no pé, oh! Venha nos visitar! Estamos te esperando! Temos passagens aéreas e envio de dinheiro sem taxa. Casa Brasileira, produtos brasileiros, mini-market, passagens aéreas, envio de dinheiro sem taxa, serviços em geral. Fica na Santo Jacob Strassi, 53, 8004, Zurique. Telefone 043-317-1787. Fax 043-317-1785. Homepage www.casabrasileira.ch E-mail casabrasileira, arroba, casabrasileira.ch Os horários de abertura são segunda a sexta-feira das 13h às 19h, quinta-feira das 13h às 20h e sábado das 10h às 17h. E-mail casabrasileira, arroba, casabrasileira.ch